Fala galera, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês o hub USB-C da UGUIN. Galera, esse hub aqui é muito top, tem várias entradas, então se você está procurando um hub USB-C para comprar, não compre antes de assistir esse vídeo até o final. E se você sentir interesse em comprar esse hub USB-C da UGUIN, é só clicar no primeiro link da descrição e aproveitar a grande promoção que está rolando na loja da UGUIN lá no AliExpress. Começa hoje, dia 23 de agosto, e vai até dia 27, então se você sentir interesse assim que terminar o vídeo, é só clicar no primeiro link da descrição. Bom galera, antes de mostrar para vocês, eu já quero pedir que você já deixe o seu like aí abaixo do vídeo, o seu like me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal para vocês. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá pessoal, olha só, pela caixa aqui a gente já consegue ver algumas tecnologias que a gente tem aqui nesse hub USB-C da UGUIN, tá? A gente tem a qualidade de imagem aqui, 4K e também HD. Temos aqui também a tecnologia de alta velocidade de transferência, carregamento rápido, né? E também som estéreo, tá? Então, é o hub bem completo, com várias entradas. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos abrir aqui a caixa para a gente conhecer o corpo desse hub aqui USB-C, tá pessoal? Olha só, vem muito bem embalado, aqui a gente tem um manualzinho, né? E aqui a gente tem o hub USB, olha só. Ele é um hub bem slim, tá pessoal? Leve também, com seu corpo aqui em metal. Olha só, dá um pouquinho de trabalho de tirar esse cabo aqui, mas a gente vai tirar. Pronto, soltou ali. E olha só, que hub top, pessoal. Muito bem construído. Aqui a gente já tem algumas entradas aqui na parte de trás, né? Temos a entrada aqui HDMI, VGA e também a entrada de cabo de rede. Olha só, aqui a gente tem uma entrada também USB-C, beleza pessoal? Aqui do outro lado, a gente tem uma entrada para slot de cartão de memória e também para cartão de memória aqui embaixo. Do outro lado, a gente tem aqui uma entrada P2 e três entradas USB 3.0, tá pessoal? Olha só, aqui tem tudo muito bem especificado para você. Olha só, três entradas USB 3.0 com entrada de fone de ouvido, né? Entrada P2, tá? Então, como você pode ver, é um hub bem completo, né? Olha só, aqui desse lado temos aqui as entradas USB com a entrada P2. Já aqui do outro lado, a gente tem o cabo de rede VGA, HDMI. Aqui a gente tem USB-C. E aqui do outro lado, a gente tem a entrada slot e também para cartão de memória, né? Com o seu corpo todo em metal, pessoal. Ele é muito bem construído, muito bem feito. E aqui, ó, a gente tem uma proteçãozinha no conector USB-C, tá? Olha só que top esse hub aqui. Bom, esse vídeo é só um vídeo mesmo, é um box, tá pessoal? Só para mostrar para vocês esse hub USB aqui da Alguin. Bem bacana mesmo, eu espero que você tenha gostado. Eu super recomendo para você que está afim de comprar um dispositivo desse, né? Um aparelho desse, que vai te ajudar bastante, né? Você pode utilizar ele aí no seu computador para aumentar as entradas USB aí do seu computador, né? Então, é algo bem legal de se ter em casa, né? Para você utilizar aí no dia a dia. E o mais legal desse hub USB é que você também consegue utilizar ele aí no seu celular. É só conectar o cabo aí na entrada USB-C do seu dispositivo. E aqui você consegue colocar um fone de ouvido, né? Um pendrive, um cartão de memória e transferir alguns arquivos aí para o seu dispositivo. Então, se você gostou desse hub USB da Alguin, aproveita porque está rolando uma grande promoção lá na loja da Alguin no AliExpress. Eu estou deixando aí no primeiro link da descrição. Corre lá, porque hoje, dia 23 de agosto, está rolando aí essa grande promoção lá na loja da Alguin, né? No AliExpress. E pode comprar sem medo, tá? Vai chegar aí sem nenhum tributo, sem nenhuma taxa. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo review aqui do nosso canal. Eu espero muito ter te ajudado com essa demonstração desse equipamento bem legal, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí abaixo do vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, para adquirir esse hub USB, é só clicar aí no primeiro link e aproveitar a grande promoção que está rolando lá na loja da Alguin no AliExpress. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!